Olha lá galera, olha lá O maldito voltou pro Minecraft, mano Olha, ele tá atacando zumbi Eu tô com medo de ir lá, cara, ele vai ser muito forte, mano Ele tá vindo pra cá, galera Nossa, lascou Galera, um tempo atrás Eu acabei reencontrando Uma lenda perdida do Minecraft O Siren Head Eu enfrentei ele, galera, e consegui deter o Siren Head Que estava atacando uma vila E hoje, galera, eu recebi novamente Uma missão e recebi novamente Informações de que outro bicho Que não aparece no Minecraft há muito tempo Voltou a atacar O Minecraft, pessoal Simplesmente eu tô falando do Cartoon Cat, galera Quem lembra do Cartoon Cat? Em 2020 Ele tava atacando o Minecraft Só que ele sumiu, mas Aparentemente os vila... Mas aparentemente neste mapa Ele voltou, galera Os villagers relatam que a cada dia que passa A cada noite que chega Ele se aproxima cada vez mais dessa vila Então, eles presumam que Nessa noite O Cartoon Cat vai atacar a vila deles E eles me contrataram pra tentar proteger eles Ou tentar matar o Cartoon Cat O que eu consegui fazer Então, é o que eu vou fazer hoje Galera, eu tô com a minha basezinha aqui Galera, que eu fiz Quase que um posto de observação Pra não poder observar Os villagers me contaram que ele só aparece De noite, tá, galera? Então, eu vou ter que esperar ficar de noite E, cara, o Cartoon Cat Eu creio que ele é mais difícil Do que o Siren Head de enfrentar, mano O Siren Head até que foi fácil de enfrentar Mas eu acho que o Cartoon Cat Ou a gente vai morrer Ou a gente não vai conseguir deter ele Mas eu não posso atentar, né, galera? Então, vamos entrar aqui na minha base E pegar meus itens Que eu selecionei Pra esse monstro, né? Tá aqui o meu baúzinho Aqui a minha casinha, tá, galera? Meu posto de observação Pra ficar observando a vila lá, ó É uma vila até que bem grande, galera Olha Espero que eu consiga enfrentar o Cartoon Cat Então, tá Vamos pegar meus itens, né, galera? Deixa eu pegar esse full set de iron aqui Inclusive, deixa eu até equipar ele Eu tenho essa picareta Esse machado também E eu tenho uma K47, galera Mas, se eu não me engano Os village falaram que Ele não é atingido por projéteis Então, se for isso Essa K47 vai ser bem inútil nessa ocasião O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de madeira Tentar fazer algum tipo de construção Alguma coisa Pra poder prender ele Caso aconteça alguma coisa Caso ele fique preso A gente pode aproveitar pra Prender mais ainda ele, galera Então, eu vou fazer isso O Siren Head ficou preso E a gente conseguiu cumprir a missão Eu não sei se aqui com o Cartoon Cat Vai ser igual, né? Porque o Cartoon Cat Como vocês bem sabem Ele é um ser mais poderoso Do que o Siren Head, mano Cartoon Cat é mais cabuloso, velho A recompensa é de 16 esmeraldas Que os village me ofereceram Mas eu acho que não vou conseguir, cara Não vai dar tempo nem de Usar essas esmeraldas Porque eu trouxe a K47 Eles me contaram que ele não é atingido por projéteis Então a K47 vai ser quase inútil Se for verdade O bagulho dos projéteis Mas enfim Deixa eu pegar alguns recursos aqui Que possam ser necessários Possam haver Ser necessários E eu acho que já tá bom, cara Vamos lá Vamos dar uma averiguada na vila Inclusive deixa eu até refinar Essas madeirinhas aqui Deu um PEC 24 Tá muito bom Olha, tem um village bem aqui Aqui já é a entrada da vila, mano É uma vila bem grande, cara E aí village Vamos ver o que que tem aqui Olha, aparentemente é normal essa vila Ela só é bem grande Opa, aqui é melhor, hein, galera Olha Uma caverna aqui, mano Aqui vai ser melhor, cara Vamos construir aqui Eu creio que eu não vou Os village agora Nesse dia os village me pediram Pra matar mesmo, tá, galera Lá os village tinham pedido pra me Ou matar Ou prender aqui Eles só pediram pra me matar mesmo Então eu vou prender ele E acho que fica mais fácil Pra me matar ele, mano Posso tentar arrumar uns baldes de lava Sei lá, mano Olha, que vai ser show Pra prender ele, cara Se bem que eu acho Que eu não vou conseguir, mano Cartoon Cat, ele Geralmente ele é mais rápido Boa Deixa eu tampar essa passagem aqui Acho que tá bom, cara Deixa eu prender bem assim, ó Aí ele cai de boca aqui Olha, a gente pode atrair ele com um village, mano Eu sei que é sacanagem Mas a gente pode tentar atrair ele com um village O que só falta agora? Eu vou pegar umas tochas, galera Agora é só esperar ele aparecer, galera Ele só aparece de noite, tá? Boa Tem um zumbi aqui Caraca, matou com dois... Ah, não Eu pensei que tinha matado com dois tigres Nossa, ela joga pra longe Eu vou pegar esses ferros aqui Vai que seja útil Vamos voltar lá pra nossa base Vamos ficar observando Pra ver se ele vai vir E quando ele vir Eu volto com vocês, cara Vamos ficar lá na nossa base, mano Ah, não Eu já tenho fornalo Agora que eu lembrei Eu aproveito e faço uma espadinha pra mim, cara Então vai demorar muito pra ficar de noite Então eu vou esperar ele ficar de noite E esperar aparecer o Cartoon Cat E aproveitar e fazer uma espadinha pra mim, tá, galera? Então é isso, mano Vou esperar o Cartoon Cat aparecer E eu já volto Bom, galera Meus aires já estão refinados Eu consegui uma quantidade boa Fiz uma espadinha E eu fiz até um escudinho, cara Acho que vai ser útil E eu peguei alguns glitches também Eu peguei alguns glitches com vaca também, galera Porque aparentemente o Cartoon Cat Ele dá alguns efeitos, né? Então a gente pode Deixa eu até iluminar aqui Usar isso aqui pra inibir esses efeitos, mano Vamos lá Olha, tá de noite, cara E eu acho que até agora eu não vi sinal dele O nosso crafting table que a gente fez ali Fiquei até com medo Ai, meu Deus O Cartoon Cat, galera Cadê meus blocos? Ai, eu peguei meus blocos Deixa eu pegar aqui Pera Tô ouvindo a música dele, galera Sai, zumbi Olha ele lá, galera Nossa, ele tá vindo pra cá, mano Olha lá, galera Olha ele lá O maldito voltou pro Minecraft, mano Olha ele tá atacando zumbi Eu tô com medo de ir lá, cara Ele parece ser muito forte, mano Ele tá vindo pra cá, galera Nossa, lascou Nossa, lascou muito Nossa, eu caí aqui É mortal, mano Olha, tem village aqui Ele tá quebrando a porta, galera Vocês tão ouvindo? Não é possível que você vai me atacar, mano Eu vi que ele dava um pulão, galera Ih, acabou a munição, ó Que lixo de arma, mano Esses meus blocos na casa, mano Deixa eu pegar alguma coisa aqui Só isso aqui Vou pegar alguns bloquinhos Vou fazer o seguinte Vou fazer uma ponte aqui, galera Ele tá quebrando uma porta, mano Olha ele lá, galera Eu vou tentar atrair ele pra armadilha, galera Aí eu tenho medo dele pular, mano Aqui, velho Vim nessa árvore aqui Eu tenho absoluta certeza De que ele vai me matar com uma pancada, galera Ai, meu Deus Quase que eu caí Então eu tô meio receoso de descer Então eu acho que eu não vou descer Vou usar só essa técnica aqui De pegar as madeirazinhas Da ponta das árvores Se brincar Eu acho que ele não é tão trouxa pra cair lá Olha ele lá, galera Pena que acabou a munição, mano Nossa, eu preciso que ele ia atacar o village, velho O village não O zombie village, né Vamos descer, galera Vamos descer Eu vou tentar entrar no quintal dessa casa aí Que ele tá tentando atacar, mano Vai ser um pulão aqui do caramba E aí, mano Vou tentar atacar ele, galera Pô, eu dei um tapa nele Meu Deus do céu, velho Vai ser impossível Esse bicho vai me matar Meu Deus Se ele pular aqui Eu tô lascado, mano Não pula, velho Não pula, mano Na moral Cadê você, cara? Aí ele pulou Para, cara Fica parado, mano O cara não fica parado, velho Ele não fica parado, mano Não fica Ele não fica parado, velho Olha, não dá pra acertar ele Ele vai me matar, mano Esse maldito, velho Eu só dei um hit só nele até agora Ai Meu Deus Ele matou com a pancada Olha que brome Olha ele lá, galera Foi o seguinte, mano Eu vou tentar matar E botar ele numa armadilha, cara Eu acho que é a única solução, mano Olha ele matando os village Sai, zumbi Você é o de menos, cara Ai Sai, zumbi Cadê o maldito? Ah, meu Deus Ele tá aqui, galera Então eu vou me pegar Assim que ele vem É o pulo Deixa eu tentar pegar bloco Para voltar Olha o maldito Se eu tiver uma vantagem De altura Ele não me pega Derrubei ele Ai, morri Mas vamos ver se ele tá aqui Se ele tiver ficado aqui GG Quase que eu caí, mano Ele tá aqui, velho Vamos prender esse maldito Preciso de bloco Gente Aí eu faço Uma escotilhazinha aqui E fico dando hit nele Boa, galera Prendemos o Cartoon Cat, mano Vamos falar o seguinte Deixa eu pegar uma tochinha aqui Olha o barulho dele, mano Eu tive uma ideia muito boa, galera Olha o barulho dele, cara Galera Caraca, não tô assim Eita, meu Deus do céu Que isso, velho É efeito que ele dá pra gente, galera Olha lá o efeito Deixa eu clicar Z aqui Não, não é Z Como é que é? Aqui Cartoon Presença do Cartoon Cat E cegueira Se eu não me engano Se eu não me engano Ele fala até no No chat, às vezes Deixa eu tomar um leite Opa Deixa eu tomar esse peitinho aqui Acho que eu cavei muito fundo, mano Ai, não Não é possível, cara Não, mano Você não vazou, velho Ele vazou, galera Ó, vamos lá Vai dar certo Acho que Ele não vazou, não Tem a fumacinha dele ali ainda Mas como é que a gente vai fazer, cara? Absolutamente tudo que eu fiz Ele consegue escapar, mano Ele é muito hard Lembrando que os village Que é comática Tá, galera Olha Que vai dar pra dar hit nele Olha aí Vai dar pra dar hit nele, galera Boa Aê, mano Acho que a gente vai conseguir matar, velho Nossa, ele também Ele Beleza Que um toche Pra ser pontinho Olha ele aí, galera Ele não morre, mano Vai estar sangrando A impressão é minha, galera Morre, cara Eu quero me resistir a essas esmeraldas Meu Deus Meu Deus, ele não morre, galera Eu tô aqui há muito tempo já Os barulhos bizarros que ele faz, mano Olha a velocidade dele, galera Como ele é rápido Para de se mexer, cara Não, aí não Pronto Agora você não tem pra onde ir Eita, miserável Peraí Ih, galera Eu fiz besteira, mano Ai Morri Morri, morri Não, não, não Não, não Nossa, eu morri ainda, mano Maldito Deixou com blindness Não, não Vou morrer Morri, morri Nossa, mano Eu sei que eu tinha conseguido Matar ele aqui agora, mano Ai, meu Deus Que decisão lixo Que o cara teve, mano Carton Cat Ele ia ser bem mais difícil De enfrentar Do que o Siren Head, mano O Siren Head, ele é burro Carton Cat, não Ele é forte e ágil Nossa, e agora, mano Que isso, véi? Nossa, mano Ele me prendeu no ar, véi Eu tive uma boa ideia, galera Usar cheats, mano Mas não um cheat De vida Não um cheat de vida Ou um cheat de ficar criativo Um cheat de força, galera Vamos usar um cheat de força Ok, eu acho que é a única alternativa, mano Barra, effect Effect Arroba S Strength Vamos colocar o nível Se não me engano Vamos colocar nível Mil e Quinhentos Pronto Não, eu coloquei nível 1, mano Que bosta Coloquei nível Não, eu coloquei nível 2 Ah, e vamos ver se vai Vai mudar alguma coisa Ó, vamos cavar Dessa vez por aqui Ai, que susto, mano Ai, meu Deus do céu Olha a carinha do meliante, mano É assim que a gente calar mais um bloco Vem aqui, trouxão Vem aqui É um menininho de papai Vem aqui Boa Ó, não deixei nem ele chegar perto da gente Mas ele não morre, galera Tô com o Strength aqui, mano Eu aconteci quantos pontos de vida ele tem, cara Aê, galera Aê, galera Matamos, mano Meu Deus, olha a nossa espada Nossa espada ficou no meio, cara Olha o tanto de XP que ele nos deu, mano Tamo com nível 48 de XP, velho Meu Deus do céu, mano Vamos ajeitar isso aqui Porque senão os Illusion podem não gostar Meu Deus, velho 48 de XP Mas que bicho difícil Olha, metade da espada foi-se embora, mano Vamos ajudar os Illusion aqui, cara Tá, zumbi Isso é o de menos, cara Eu acho que você Eita, caramba Só falta eu morrer pro zumbi, né, mano Até o tanto é de dia Ah, mano Isso aqui depois os Illusion tira, velho Porque afinal eu O que eles queriam era só que eu Matasse o Cartoon Country Não ajeitasse a vila deles, né, mano Mas enfim, galera Meu Deus do céu, mano Meu Deus, velho Que bicho absurdo, velho Absurdo Esse bicho é absurdo Acho que aqui já tá seguro já pros Illusion Vamos vazar daqui dessa vila, mano Daqui a pouco eu volto Pra pegar minhas 16 esmeraldas, né, cara Porque eu mereço, mano Mas vocês viram, galera A gente morreu muito E... Eu já sabia que a gente ia morrer muito assim Porque o Cartoon Cat Ele é bem mais apelão do que o Siren Head Meu Deus Tem um Enderman ali pra você queira Outro Cartoon Cat, mano Quase que eu morro o coração agora E se eu não me engano, galera Tem o Cartoon Dog também Então o que vocês acham, galera? Eu enfrento o Cartoon Dog também? Comentem embaixo o que vocês acham Se você quiser que eu enfrente o Cartoon Dog Aceite esse serviço Comenta embaixo Porque eu leio o comentário de vocês E dou cara sozinho em todos os comentários Tá bom, pessoal? Mas, mano Eu vou embora, cara Eu vou embora Vou até tirar essas coisas aqui Vou jogar essas coisas A carne que ele dropou Que nojo Essa K-47 foi um lixo Vou jogar fora essa merda, mano Que é K-47 ruim Acho que na próxima missão Eu compro uma arma melhor, mano Então vamos voltar Vou nossa barra Vai dar até nossos itenzinhos aqui, mano Eu acho que eu só vou ficar só com minha comidinha E agora, cara Eu acho que eu vou Na verdade, eu acho que eu vou dormir Cara, eu tô com sono, mano Afinal, eu fiquei acordado a noite toda Mas, enfim, galera Que dia difícil, hein, cara Olha só lá, mano Acabou com a vila, velho Meu Deus do céu, mano Eu tô com a vila, velho Eu tô com a vila, velho